Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer uma questãozinha de álgebra envolvendo o assunto expressões algébricas, aquela parte específica de valor numérico, não é isso? Vamos lá? Aplicada pela Prefeitura Municipal de Campinas, do estado de São Paulo, no ano de 2002, para o cargo de agente administrativo. Diz assim a questão. Eu acho que é uma questão bastante simples. Sendo a igual a 2, b igual a menos 1 e c igual a 3, o valor numérico da expressão a ao quadrado menos 2b sobre 3c, mais a sobre 6, mais 3be. Bom lá, gente, vou resolver, né? Facinha, né? Eu tinha pensado aqui em fazer, de repente, o MMC, que a gente teria uma expressão mais simples e tal, mas eu não vi grandes vantagens, não. Porque a gente, quando trabalha com letras, a probabilidade de errarmos é muito grande. Não, no caso, o professor com uma experiência como eu tenho, não é isso. Mas o aluno que está recomeçando agora, ele vê e se vê em dificuldade, né? Trabalhar com letras. Então, vamos trabalhar logo com os números de uma vez. Tá bom, gente? Vamos fazer isso. A gente percebe que não há nenhuma simplificação à vista, uma simplificação muito interessante. Vamos trabalhar, então, né? Vamos trabalhar a nossa questãozinha. Lembrando que o a é 2, o b é menos 1 e o c é 3. a ao quadrado, eu teria 2 ao quadrado, menos 2, que multiplica o valor de b, que é menos 1. Isso sobre 3c. O c, no caso, é 3, ela é c igual a 3, 3 vezes 3, mais quem? a sobre 6. O a, no caso, é 2, 2 sobre 6, mais quem? Olha lá, 3 que multiplica menos 1, né? Menos 1 é o valor do b, perfeito? Vamos trabalhar? 2 ao quadrado, isso dá 4, menos 2 que multiplica menos 1, isso dá mais 2, 4 mais 2 sobre 3 vezes 3, 9, mais... Eu já comecei a brincar aqui, ó. Vamos simplificar, né? Em vez de botar 2 sextos, não era interessante simplificar ambos por 2, Colocando, então, ó, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, mais 1 terço, menos quanto? Menos 3, porque mais 3 que multiplica menos 1, mais com menos dá menos... 1 vezes 3 dá 3, menos 3, tá bom? Vamos continuar? 4 mais 2 dá 6 nonos, mais 1 terço, menos 3. Aí eu percebo o seguinte, gente, 6 nonos, não é bom trabalhar com número, né? Simplificar essa fração para trabalhar com números menores? Eu percebo o seguinte, e aí fica um negócio interessante, que eu vou dividir ambos por 3, certo? Não é isso, ó, 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3, ou seja, isso aqui vira 2 terços. E vai ficar muito simples, ó, 2 terços mais 1 terço, menos 3, perfeito? 2 terços mais 1 terço, eu conservo a base, não, não é potência, né? Eu vou conservar o denominador 3 e vou adicionar os numeradores, 2 mais 1, 3. E aí eu percebo assim, que legal, 3 sobre 3 dá 1, ou seja, 1 menos 3, olha lá, isso dá menos 2. O valor numérico dessa expressão seria quanto? Menos 2. Tá claro, gente? É uma questão simples, né? Acho que não deve, não tivemos grandes problemas, né, em fazer essa questão, não. Tá bom? Então, gente, mais uma questão resolvida, quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, agradeço aos amigos o carinho, agradeço a atenção. Eu estou agora postando no Dailymotion, né, um site que posta videoaulas, onde a gente tem espaço para postar videoaulas, lá tem o meu canal Matemática Muito Fácil, e eu estou postando agora, agora, né, no Dailymotion, perfeito? Dailymotion é um site francês que está hospedando as minhas videoaulas, hoje nós estamos chegando a 600 videoaulas, perfeito? Isso vai crescer, claro, muito mais, perfeito? Quer dizer, eu estou em maio de 2014, eu acredito que isso aí cresça muito mais, tá certo? Então, gente, é isso aí, obrigado, até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamotofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental, são mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise, estamos completando os conteúdos de geometria e análise, e aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil, e para isso você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai te levar uma página, e nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho, queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.